O que é a humanidade? Tem sangue alemão, africano ou italiano, só tem A, B, AB e O, positivo e negativo, só. Sangue não transmite nada além de hepatite e outras coisas, cultura não está no sangue. Por que você é rápido para falar gêmeos? Nossa, o signo de gêmeos fala alto, nossa, mas você custa gastar, né, taurino, nossa, taurino para isso. Você não perdoa ninguém, é vingativo, escorpião, nossa, escorpião é a água. Quando eu estou tirando de mim e dizendo que não, eu não sou assim, é que havia uma constelação há 20 milhões de anos-luz na hora que eu nasci, que me determinou que eu fosse assim, é um pensamento fascinante. É karma. Me disse uma pessoa que eu vim a este mundo, assim, porque em outra vida eu usei cabelo para seduzir pessoas. Então eu vim para aprender, né, é karma, isso é karma, né, tem vantagens. Num grupo de alunas na Índia, crianças simpáticas pulam entre nós, de repente a gente olha na cabeça delas, playground piolhos. Todas gritam, eu calmo, as abraço, eu sou imune, eu sou imune à lêndia. Há vantagens em tudo. Então meu karma foi positivo naquele momento. Pessoas com cabelo comprido têm horror a piolho, eu nunca entendi isso, né. Sou imune aí, sou vacinado contra a lêndia. Ou seja, esta é uma ideia de tudo aquilo que eu digo que foi decidido antes de mim. É uma crença, é uma crença histórica, é uma crença estrutural, mas é muito mais fácil usar essa crença do que dizer que meu sucesso, meu fracasso, tem a ver com minhas decisões encadeadas com as decisões dos outros. Isto é que é difícil. Por que que seu casamento não deu certo? É sina. Não deu, nós tentamos, mas não deu. Um casamento não dá certo porque a partir de ações de duas ou mais pessoas. É por isso que ele não dá certo. Não é sina de ninguém. Não existe sorte. Não existe azar. E o que eu faço com isto?